Olá, estamos em pleno centro do Porto, para apresentar um apartamento T3 que se situa numa transversal à rua Latino Coelho. Estamos em Santos Pousada e estamos acessivelmente 1 km do Campo 24 de Agosto, 700 m da Praça Velasquez, 1 km do Estádio do Dragão e dos acessos à ABCI. Este é um apartamento T3 que foi renovado há sensivelmente 10 anos, tem duas frentes de sol, tem duas casas de banho, tem ar-condicionado e tem uma grande vantagem, garagem fechada. Para mais informações consulte o link que deixo aqui.